Na tarde de hoje, 6 de outubro de 2022, a Polícia Militar em Ação Conjunta, através do 7º Batalhão Núcleo Policial Militar de Acorizal, Núcleo Policial Militar de Jangada e 12ª Companhia Independente de Polícia Militar de Barra do Bugos, conseguiu lograr ele e fazer a previsão de cerca de 45 kg de substância análoga à pasta base, que estava dividida em duas caminhonetes. Uma caminhonete Hilux e uma caminhonete Ranger de cor preta. Em cada uma dessas caminhonetes estava dividida a quantidade total de entorpecentes. E através da informação repassada pelo Gefron, continuamos monitorando esses veículos que estavam vindo da região de fronteira. Então, na cidade de Jangada, conseguimos lograr ele na abordagem desses veículos, onde foi feita a quantidade que podemos ver aqui hoje de entorpecentes. Polícia Militar e 7º Batalhão sempre servindo e protegendo a sociedade.